Aquele abraço para você amigo telespectador ligado aqui na tela do canal 31 Programa Bola da Vez Estamos iniciando mais uma jornada esportiva Aqui do ginásio polo esportivo do Iniciar Ribeiro do bairro Brasília Para as emoções de LDNE representando a Mediciilândia E Panelinha representando o município de Brasil Novo Leonardo de Calcanhar, toca a bola entrando, é gol! Gol! Gol de Mediciilândia Aliene, camiseta número 10 no toque de Calcanhar da Leonardo Embora passou, deixou para trás a marcadora Ainda Aliene, preparou, bateu Ai, defendeu! Está no meio da quadra, essa é a opção de jogo Agora sim achou a Alessandra, puxou para a esquerda Mais um toque, mais outro Então olha só que belo toque, belo drible Vai marcar, preparou, bateu Mereceu o gol, mereceu o gol Aliene para a bola Preparou, bateu o rasteiro Ai, pegou e não soltou Faz o levantamento da frente para a Jéssica Pode ser agora o gol de empate para o Bermatão Com o raio, vai gol! Gol! É! No Panelinha, Jéssica Camisa número 9 Mediciilândia e Brasil Novo empatando LDNE Fim de papo Acabou! Acabou tudo igual aqui no ginásio poliesportivo Nessias Ribeiro Para as emoções de Panelinha E LDNE Mediciilândia